Você sobreviveria a um acidente de carro com fios de alta tensão? Faça o teste e descubra. Você bateu o carro num poste de energia e vê fios cortados. O que fazer primeiro? A. Abrir a porta do carro. B. Sair para avaliar o estrago. C. Ligar para emergência e esperar ajuda. A resposta correta é a C. Ligar para emergência e esperar ajuda. O carro pode estar energizado, por isso você não deve tocar em nenhuma parte metálica. Mas enquanto espera ajuda, você nota a fumaça de um princípio de incêndio. Aí você... A. Mantenha calma e continua esperando. B. Desce do carro com os dois pés juntos. Ou C. Sai correndo bem rápido. A resposta certa é a B. Em caso de incêndio, abra a porta sem tocar em nada metálico e desça com os dois pés juntos. Depois, dê passos bem curtinhos. Mantenha calma, pois tirar um dos pés inteiro do chão pode causar um grande choque. Caso esteja em algum lugar que não seja possível andar com os dois pés juntos, saia do carro com os dois pés e pule, com um pé só, até um local seguro. Não troque de pés ou encoste o outro pé no chão. Mas e se o motorista não for você? Se você vir um acidente com poste de energia e fios cortados, mantenha a distância do veículo. Ligue para a emergência e espere ajuda. Oriente o motorista e os passageiros a permanecerem no veículo. Neste caso, o melhor a fazer é aguardar ajuda profissional. Este vídeo pode salvar vidas. Compartilhe! Um alerta Energiza, ligada na sua energia.